Música Hora das notícias, boa tarde e seja bem-vindo ao Jornal das 13. O número de óbitos devido ao ciclone IDAI subiu para 518. O NGC diz que o número pode vir ainda a aumentar, já que há muita gente que continua desaparecida. Mas as águas baixam, aumentam as estatísticas das vítimas mortais do ciclone IDAI. Até sexta-feira da semana-finda tinham sido registados 493 óbitos. Esta segunda-feira, três dias depois, foram registados mais 21 mortos, subindo o número para 518. Neste momento já temos uns dados atualizados, estamos a falar de 518 óbitos, que é uma atualização. Como se sabe, esta calamidade criou muitos desaparecidos. E à medida que vão baixando as águas, vai se encontrando corpos e aí já o número vai subindo. São 518 óbitos e contam-se pouco mais de 1.600 famílias vítimas desta calamidade. Moçambique já recebeu milhões de dólares e toneladas de produtos alimentares, de limpeza e vestuário em jeito de donativo, vindo dos diversos cantos do mundo para ajudar a reerguer as vítimas do IDAI dos estragos. Neste momento, o governo faz o levantamento dos impactos económicos do desastre, ao mesmo tempo que tenta colocar em prática o plano de recuperação das zonas afetadas. A Olam ofereceu esta segunda-feira 40 mil toneladas de arroz e também de óleo para ajudar as vítimas do ciclone IDAI no centro do país. Este é o momento em que os representantes da Olam e CTIA entregavam ao INGC 40 mil toneladas de produtos alimentares diversos para apoiar as vítimas do ciclone IDAI na zona centro do país. Trata-se de produtos alimentares, tais como arroz e óleo alimentar, que vão ser disponibilizados às famílias que perderam tudo por conta da passagem do ciclone na cidade da Beira e em outros pontos do centro do país, como conta a seguir a representante da Olam, Cláudia Manjate. A Olam junta-se aqui como membro do CTIA e membro também da Associação do Caju, somos membros da Associação Algodoeira, somos membros também das Associações Industriais de Óleo, e outras associações pela natureza do nosso negócio, e todas as associações estão filiadas ao CTA. Por isso, julgamos pertinente trazer este nosso contributo por esta via, o CTA. E esperamos, sinceramente, que isto possa ajudar a minorar o sofrimento dos nossos concidadãos que estão na Beira. Cláudia Manjate acrescentou ainda que, apesar de a Olam ter também sido afetada pelo ciclone IDAI, o seu apoio não se limitará apenas às 40 mil toneladas disponibilizadas esta segunda-feira. Nós, como empresa, temos uma fábrica, uma refineria de ouro alimentar na Beira, que também foi severamente afetada por esta interpédia. Então, nós sentimos a dor dos empresários da Beira e dos concidadãos que estão na Beira. E é por isso que nós estamos a estender a mão, que é para juntos nós nos reerguermos e voltarmos a desenvolver e a crescer. É importante mencionar que este apoio que nós estamos a dar não termina aqui. Amanhã nós vamos fazer um donativo nas mesmas quantidades ao INGC, diretamente na Beira, e à Cruz Vermelha também na Beira. Ao mesmo tempo que estamos a trabalhar junto com as comunidades à volta da nossa fábrica, no bairro da Monhava, que é para perceber as reais necessidades muito específicas daquela comunidade, para ver como é que a OLAM, de uma forma direta e com a intervenção, obviamente, do governo da província, pode desenhar atividades concretas de reconstrução daquele bairro. Para o INGC, o gesto da OLAM vai aliviar as necessidades alimentares nos centros de acomodação. Este gesto é um gesto de solidariedade. Este gesto significa mais um apoio para as vítimas do cicloanidade. e as cheias que se seguiram. Penso que é um gesto que não vai parar por aqui, porque a CTA já mostrou, e tal como disse aqui, que não foi o primeiro gesto, não é o segundo, e vai continuar e vai poder apoiar ainda mais as populações. Uma vez que o ciclone, uma calamidade, um desastre, só é muito rápido a chegar, mas para se dissipar, para os seus efeitos desaparecerem, leva muito mais tempo. O INGC garantiu ainda que as 40 mil toneladas de alimentos doados pela OLAM vão ser encaminhados para a beira, ainda esta segunda-feira. Produtores do regadio do Baixo Limpopo, na província de Gaza, receiam produzir em grande escala, devido à ineficiência da cadeia de valor na pós-colheita. A inquietação foi manifesta na última sexta-feira, em Maputo, pelo gestor do Centro de Processamento de Hortícolas do Regadio do Baixo Limpopo, Joaquim Tembe, durante uma exposição e venda de produtos a empresas do ramo hoteleiro e turístico. Estão aqui expostos vários produtos hortícolas, e produzidos no regadio do Baixo Limpopo, na província de Gaza, sul do país, e concretamente na cidade de Cheixai. O objetivo da exposição é, por um lado, procurar compradores dos produtos, e também atrair investidores para a exploração do regadio do Limpopo. A Câmara de Comércio de Moçambique tem o objetivo de divulgar as potencialidades do regadio do Baixo Limpopo. Nós temos um memorando de entendimento, na qual prevê-se várias ações, tanto com os membros da Câmara de Comércio, tanto com o público em geral, de divulgar todos os produtos produzidos e trazer investidores para o regadio do Baixo Limpopo. No entanto, os produtores manifestaram-se preocupados com a falha de mercado e para a colocação da sua produção, razão pela qual recém-o produzir, em grande escala. Neste momento, um dos grandes constatamentos que nós estamos a ter é a questão dos reciclos por tostismo em relação às perdas pós-colheita. Nós sabíamos que nessa cadeia de produção de hortícolas, as hortícolas são produtos altamente perecíveis, e que se não tem uma tecnologia como esta que nós estamos a trazer, de processamento e conservação, em pouco tempo elas podem se deteriorar. E não estamos a garantir a compra e o manuseamento desses mesmos produtos na nossa central de processamento para a posterior disponibilidade no mercado. Esta preocupação poderá ficar ultrapassada, uma vez que o governo, através do Ministério do Turismo, e promete mobilizar os operadores da área de restauração e hotelaria no sentido de passar a comprar a produção do regadio do Baixo Limpopo. Nós estamos aqui em resposta a um apelo da Câmara do Comércio para mobilizar os agentes econômicos ligados à área do turismo, hotelaria e restaurante, as associações que desenvolvem atividades gastronômicas. E o espelho é este que estamos a ver aqui. E assim sempre pensamos que qualquer uma das iniciativas tendentes a satisfazer o interesse social do país, no Moçambique inteiro, qualquer um dos nossos órgãos tem que estar. Neste caso, fomos abordados e achamos que devemos nos juntar e pensamos que estamos felizes no caminho que vamos estar. E vindo outra iniciativa, obviamente que não teremos mais a medir para apoiar. O regadio de Baixo Limpopo tem uma área de 70 mil hectares, mas neste momento só estão a ser explorados apenas 17 hectares. Pelo menos 69 mil famílias do distrito de Mapai, norte da província de Gaza, já têm acesso à corrente elétrica para a concretização desta iniciativa. Deste feito, o Governo investiu mais de 8 milhões de meticais no âmbito do projeto de expansão da rede elétrica em todos os distritos do país. Voltamos a chamar a peça de reportagem, que dá conta de que pelo menos 69 mil famílias da sede distrital de Mapai, no norte da província de Gaza, já têm acesso à corrente elétrica. Para a concretização deste feito, o Governo investiu mais de 8 milhões de meticais no âmbito do projeto de expansão da rede elétrica em todos os distritos de Moçambique. A base de um projeto de 2 km de média tensão e 4 de baixa tensão, que foi implantado no bairro 16 de junho na vila sede do distrito de Mapai, estando nesta fase inicial a beneficiar cerca de 69 famílias. Em representação destas famílias beneficiárias, ouvimos o depoimento de um cidadão que se mostrou satisfeito pela inauguração da infraestrutura. Não contávamos com energia nesta zona, por isso agradecemos a todos os que tornaram possível este feito. Igualmente agradecemos pela instalação de um sistema de abastecimento da água, por isso volto a dizer que agradecemos bastante pela energia. O transformador de tensão, ora inaugurado, tem a capacidade de alimentar 150 famílias, mas o projeto não para por aqui, tal como afirma o Diretor Provincial dos Recursos Minerais e Energia de Gaza, Castro Elias. É nesse contexto que o governo da província de Gaza investiu cerca de 8 milhões e 900 mil para esta rede de 2 quilômetros de média tensão e 4 quilômetros de baixa tensão. Já está montado este PT, agora temos cerca de 69 famílias que já têm energia, mas porque o consumo nesta zona é muito baixo, este PT ainda pode conseguir aumentar mais 100 famílias. No meio disso, continuamos a trabalhar, o governo junto com a EDM, para nestes 2 quilômetros montarmos outro PT para que mais pessoas possam ter energia elétrica nesta zona. Daqui a nada vamos aumentar esta capacidade de cerca de 150 para cerca de 300 famílias que vão poder se beneficiar de energia nesta zona. O PT, ora inaugurado devido à localização do bairro em que está montado, tem a capacidade de alimentar cerca de 150 famílias, podendo nos próximos dias ser montado outro para que beneficie muito mais famílias. Voltamos a falar do ciclone IDAI. O ministro das Finanças, da Economia e Finanças, Adriano Maliane, diz que os impactos económicos do IDAI podem ser piores aos impactos provocados pela catástrofe de 2000. Adriano Maliane diz que o governo está neste momento a fazer o levantamento para saber o valor real dos estragos. Quando as cheias do ano 2000, as piores já vistas até aquele ano em Moçambique, afetaram a zona sul do país, o governo precisou de um montante de mais de 500 milhões de dólares norte-americanos para normalizar a situação. Mas um fenómeno natural assolou Moçambique, desta vez na zona centro e com maior gravidade. A medir pelos estragos, o executivo, através do ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliane, diz não ter dúvidas de que, desta vez, vai precisar de muito mais financiamento para se reerguer após o IDAI. Se fizermos uma comparação, em 2000, o apelo do governo foi na ordem de 500 milhões de dólares. E se olharmos para este efeito, que é muito mais devastador, então os números podem ser muito mais. Neste momento, o governo faz o levantamento das perdas, nos diferentes setores, de modo a calcular o valor real necessário para devolver beira à rota do desenvolvimento. Primeiro, temos que ter o levantamento, mesmo do setor produtivo, o que é que realmente aconteceu, o que é que o Estado pode fazer. Então este diálogo também está em curso, que é para termos o levantamento mais realista. Refere-se que, após o ciclone IDAI, o governo voltou a dar atenção a um debate já antigo, a criação de um seguro de calamidade, que garanta uma rápida recuperação, dos cíclicos eventos climáticos que assolam e devastam o país. Momento para um brevíssimo intervalo no Jornal das 13. Não saia daí, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Mais desenvolvimento agrícola. Moçambique avança. Governo de Moçambique. Seja bem-vindo à segunda e última parte do Jornal das 13. A Universidade de Eduardo Mundial vai prestar apoio psicológico e sanitário às vítimas do ciclone IDAI na cidade da Beira. Para o efeito, partiu esta segunda-feira uma equipa multissetorial, constituída por psicólogos, médicos, estudantes e docentes de diversas áreas, que, para além de prestar apoio psicológico e sanitário às vítimas, vão fazer levantamento de dados na área de infraestruturas, para depois desenhar um plano de reconstrução. Esta equipe multissetorial, constituída por docentes, estudantes, médicos e psicólogos da Universidade Eduardo Mundial, que esta segunda-feira partiu para a cidade da Beira para apoiar as vítimas do ciclone IDAI. Na Beira, esta equipe multissetorial, de acordo com o diretor de comunicação da UEM, Manuel Mangue, irá primeiro prestar apoio psicológico às vítimas. É uma equipe multissetorial, temos médicos, psicólogos, temos comunicadores, biólogos e também engenheiros. Então, eles vão fazer, ou toda esta equipe vai fazer uma assistência direta, em parceria com a Unisandese. A Unisandese já está no terreno e nós vamos ampliar, portanto, este nível de intervenção, que é uma intervenção bem mais efetiva dentro de cada uma das áreas de especialidade. Por exemplo, a psicologia, sabemos que as pessoas perderam os seus adquiridos, é preciso que haja uma assistência psicológica nesse item. Em segundo lugar, a equipe irá fazer o levantamento dos danos na área de infraestruturas para depois desenhar um plano de reconstrução. O objetivo também é fazer um levantamento no terreno de como é que a Universidade Eduardo Molhano vai participar de forma bem mais estruturada. A nossa proposta é de utilizarmos um projeto, uma experiência que nós já temos aqui em Maputo, que é o projeto Caia Clínica, em que esta Caia Clínica pressupõe também uma ação, uma intervenção multissetorial, desde a construção de casas melhoradas, até a assistência do ponto de vista de georreferenciamento e todas as outras áreas, direito, etc, etc. Então, queremos ver também em que medida é que este projeto pode, a médio e longo prazo, ser também transferido para Beira. Para além de prestar apoio psicológico e de reconstrução da cidade da Beira, os 25 elementos da equipe multissetorial da OEM leva consigo na bagagem roupas para doar as vítimas. A Universidade de Joaquim Chissano lançou esta sexta-feira três obras científicas que retratam os diversos problemas de políticas públicas, geopolítica e uma revista de estudos internacionais. Foi desta forma que estudantes e professores fizeram-se presente nesta sala para testemunhar e buscar conhecimentos sobre os três livros lançados pela Universidade de Joaquim Chissano, antigo Instituto Superior de Relações Internacionais. As obras são de políticas públicas de transporte rodoviário, de passageiros de João Gabriel de Barros, Geopolítica, Teoria, Doutrinas e Fatores, de Paulo Asch, e a Revista Moçambicana, de estudos internacionais, escrito através de intercâmbio de académicos a nível nacional, regional e internacional. Para o reitor da Universidade de Joaquim Chissano, José Magode, este é o resultado da investigação que a instituição que dirijo vem dedicando para o melhoramento de abordagens científicas nas diversas universidades internas e externas. Mas hoje, finalmente, temos uma revista através da qual nós podemos interagir e dialogar com instituições congênios, não só na África Austral, mas no mundo. Tanto mais que se trata de uma revista registrada em Londres. Para o autor da obra Geopolítica, Teoria, Doutrinas e Fatores, Paulo Asch, é necessário haver solidificação e controle da geopolítica interna para melhor projetar o país a nível internacional. Todos esses elementos geopolíticos, todos os fatores que nós olhamos para eles, que estão ligados com a terra, podem tirar ou dar poder. Você ter muita população pode ser um fator de vantagem se está educada, mas se não está educada é um fator de perigo, porque são ignorantes e não vão pregar o próprio Estado, porque facilmente poderão ser aliciados por outros países com outros interesses. Ter um território com grandes instituições e terras férteis pode ser propício para a invasão, mas também pode ser propício para criar um exército forte. Então, não está pré-determinado, por isso que a geopolítica é sempre acompanhada pela geostratégia, que é a disciplina que vai desenhar como proteger o espaço, como fazer com que o espaço produza poder que é necessário para a sobrevivência do Estado. Porque o Estado está sempre em perigo até que o seu próprio povo saiba proteger o Estado. E para João Gabriel, autor da obra Políticas Públicas de Transporte Rodoviário, de Passageiros, diz que esta obra mostra a realidade que milhões de moçambicanos enfrentam no seu dia a dia, que é fruto de políticas mal elaboradas de transporte no país. A estratégia que é seguida de, anualmente, importar 100, 200, 300, 400 autocarros, é uma estratégia condenada ao fracasso. Não vai resolver o problema do transporte. O problema não está na importação de viaturas. Os problemas estão na gestão, no estoque, na manutenção, na formação dos motoristas, no próprio tráfico rodoviário. O que nós vamos assistir é, vamos importar autocarros, vão funcionar e vamos armazená-los nas sucatas. Esta foi a forma que a Universidade de João XV de Sano encontrou para dar a conhecer o seu campo de estudo aos demães académicos de diversas áreas de estudo e não singir-se apenas aos estudantes de relações internacionais. O partido Renamo critica o fato de o governo ter adiado o processo de recenseamento eleitoral por 15 dias. Para a Renamo, o governo devia ter adiado por 45 dias, para permitir que as famílias se recomponham e prestem atenção aos processos políticos. O Conselho de Ministros, ao adiar 15 dias apenas para o início do recenseamento eleitoral, está a condenar a essas populações a não se recensear e, consequentemente, a impedir o exercício de seu direito consagrado no artigo 73 da Constituição da República de Moçambique. 15 dias é um tempo muito curto e irresório para as populações reerguerem as suas vidas. Deste mundo, entendemos ser salutar que o recenseamento eleitoral seja adiado por 45 dias, e, pelo menos, para permitir o recenseamento, peço desculpas, para permitir o reassentamento, o que permitiria o mapeamento seguro dos postos de recenseamento eleitoral, esta forma precipitada do governo, de, em tão pouco espaço de tempo, se esquecer do sofrimento, da dor, do luto, que habita muitos moçambicanos, só pode ter um objetivo, desencorajar os moçambicanos de participarem ativamente nas eleições de 15 de outubro, o que será a penalização desta região por apoiar massivamente a Renan. Pretende-se eliminar a concorrência democrática nesta região? Espaço Televisão. Até lá.